Ok, bom, eu gostaria de falar sobre um assunto que eu acho que é bastante importante, que é sobre a realidade de morar em Inglaterra em 2023. Se vocês estão a ver este vídeo e vocês moram em Portugal e estão a pensar em mudar-se para Inglaterra em 2023, o meu conselho, não venham. A sério, vocês que estão em Portugal têm uma vida estável, uma vida digna, têm mais ou menos boas condições, têm o vosso emprego permanente, têm o vosso carrinho, etc, etc. Fiquem aí, a sério, não se deem ao trabalho de sair de Portugal, de ir para a Inglaterra, porque vocês muito provavelmente vêm para cá sofrer. E eu digo isto não é por maldade, porque normalmente quando eu falo deste assunto de emigrar para a Inglaterra e eu digo às pessoas para não virem, as pessoas dizem logo, ah, não sei o quê, mas tu também já estás aí há muitos anos e tu só estás a dizer isso porque tu já emigraste, conseguiste alcançar as tuas coisas, o teu carro, a tua faculdade, etc, etc. E tu, como já fizeste as tuas coisas, tu achas que as pessoas também não têm a capacidade de alcançar o mesmo que tu alcançaste ou chegar onde tu chegaste. Não, meus amores, não é por aí. É porque na altura em que eu vi, já há mais ou menos sete anos atrás, as coisas eram completamente diferentes daquilo que são agora. Porque eu, estando na vossa posição atualmente, eu nunca iria mudar-me para a Inglaterra. Primeiro ponto tem a ver com o Brexit, ok? A saída do Reino Unido, da União Europeia, é pá, acho que mudou muito, muito, muitas coisas. Isto é uma situação, acho que muitas pessoas da minha geração, nós nunca tínhamos visto antes, ou seja, esta coisa de cost of living crisis é uma coisa que, é claro que afeta muita gente no país, de todos os setores. Nós temos enfermeiros, professores, bombeiros, muitas pessoas a saírem às ruas e a reclamarem por salários melhores. Diz-se que tem metade de tudo a aumentar, o gás, a luz, a água, principalmente a luz, e os salários não aumentam. Já vi reportagens mesmo de britânicos a dizerem que não sabem se escolhem entre pagar a conta da luz ou comer. Muitos professores e enfermeiros que têm dado entrevistas a dizer que têm de recorrer a um food bank, ou seja, têm de recorrer a um desses sítios onde dão comida às pessoas que não têm, e são pessoas que trabalham full time, não estamos a falar de pessoas que nem sequer têm trabalho, ou seja, as coisas estão mesmo complicadas e a pobreza aqui existe sim. O número 2 tem a ver com os documentos. Tratar dos documentos aqui, acho que ultimamente tem sido bastante complicado, porque se tu não tratares da papelada toda que tu precisavas para te mudar para cá em 2020, penso eu, em dezembro de 2020, agora as coisas para ti vão ser muito mais complicadas. Se tu não tens o estatuto de settled ou pre-settled, que te dá o direito de viver, trabalhar e estudar no Reino Unido, porque quando tu vais a escrever-te para um trabalho, não sei o quê, muitas vezes, mesmo já ao telefone, eles, antes de fazerem qualquer outra pergunta, vão-te perguntar, tem direito de trabalhar aqui, tem o share code e não sei o quê, e se tu não tiveres, podem não te dar um emprego, e também sem o national insurance number também não vais conseguir trabalhar. Outro ponto importante, não é, relativamente ao cost of living crisis, que é a crise, são os empregos. Aqui existe muita, mas muita mão de obra. E não só uma coisa que eu também acho, não sei se posso dizer interessante ou triste, não sei, é que muitas pessoas, mesmo com mestrado, ou com bachelor's degree, ou com anos de experiência em certas profissões, chegam cá e não conseguem emprego nas respectivas áreas. Claro que isto, há casos e casos, não vou dizer que isto acontece com toda a gente, mas, ainda assim, muitas pessoas com as quais eu trabalhei, que eram pessoas que tinham bastantes qualificações, não conseguiam arranjar emprego na área em que queriam. Isto, pessoas que estudaram Data Science, pessoas que estudaram Direito, Business Management, Línguas, etc., etc., ainda assim, mesmo tendo estudado cá, são pessoas que são fluentes na língua, ainda assim não conseguiam arranjar um emprego que queriam. Também, tu tens de pensar qual é o tipo de emprego que tu queres, porque empregos há sempre, não é, mas há certas áreas que é muito mais fácil arranjar emprego, por exemplo, se tu fores um médico, se tu fores dentista, advogado, eletricista, professor, claro que é muito mais fácil arranjar trabalho nessas áreas quando tens as qualificações certas e falas a língua, aí sim. Mas eu estou a falar do caso da pessoa comum que tem um trabalho humilde, não é, mas dá para pagar as contas, dá para fazer a sua vidinha. Esse tipo de pessoas, muito provavelmente, chegando cá, vai ter um pouco de dificuldade em arranjar emprego ou, se calhar, vai acabar por aceitar o emprego que ele, em Portugal, nunca iria fazer. Porque a vida de imigrante não é fácil para ninguém, muito menos no início, quando tu vens para cá, sério, digo-te mesmo, não é fácil. E muitas pessoas acabam por desistir do sonho britânico, porque veem que aquilo que, de certa forma, as outras pessoas que já estavam cá pintaram uma realidade que não existe, ok? E esse também é um dos outros fatores que eu gostaria de falar, é que pessoas que já estão cá há anos e anos e anos e viajam e metem nas redes sociais e têm carros e grandes ténis e roupas e perucas e vão à fournation e não sei o quê. Tem uma vida que tu achas que, se tu viés para cá, também terás. Mas as coisas não são bem assim, porque às vezes as pessoas que só mostram aquilo nas redes sociais é só mesmo aquilo que elas têm, não têm mais nada. Podem estar cá há x tempo e não conseguirão alcançar mais nada. Porque as coisas aqui não são fáceis, nada é de mão beijada, existe muita competição, é muita gente. Então, se tu não fores uma pessoa focada, se não fores uma pessoa organizada, muito provavelmente tu vais ficar estagnada aqui, não vais conseguir alcançar as coisas que tu pensaste que irias alcançar. Não é porque tu saís de Portugal que, assim, por milagre vais conseguir fazer isto e aquilo. Não, porque também se não conseguiste em Portugal, tipo, não é já aqui chegando que vais conseguir. As coisas não são bem assim. Porque ser imigrante, epá, não é fácil. É uma das coisas mais complicadas que eu já fiz na minha vida. Parece que às vezes é uma batalha constante, não é? Só mesmo para que tu conseguires aquele mínimo, estás a ver? Só mesmo para conseguir comprar um carro, não é? Juntar o dinheiro, não sei o quê. Mesmo para pagar o seguro. E mesmo para tirar a carta, eu gastei tanto de dinheiro para tirar a carta de condução. E depois também o seguro é caríssimo. No meu primeiro ano, que eu tinha o carro, não é? O seguro era 200 por mês, ok? Em Portugal, às vezes paga os 200 pelo ano inteiro. Aqui não, 200 por mês. Super caro. Isso dependendo da zona em que tu estás, da tua idade, etc, etc. Mas é muito caro. Outro ponto também importante é a acomodação. Ou seja, as casas, tu vais ter que ter um emprego, não é? Para tentar conseguir alugar o teu quarto ou alugar uma casa. E claro que alugando uma casa traz muitas mais despesas. Tens a renda para pagar, tens água, luz, o gás e ainda tens o council tax para pagar. Eu acho que em Portugal até não existe esse termo council tax, não é? Porque quando tu estás a alugar uma casa, tu não tens de pagar isso. Acho que só pagas quando a casa é tua. Mas aqui não, tu tens de pagar council tax mesmo só estando a alugar a casa. E claro que o valor varia, não é? O meu é a volta de 1.400 por ano. E, por exemplo, em Londres, isto no verão, houve uma crise. Uma crise para tentar alugar a casa. Nem é comprar, porque comprar a casa em Londres, um quartinho é mais ou menos 250 mil, 300 mil. É super caro. Mas aqui estamos a falar de alugar. O que é que acontece? Al menos, pronto, tinha muitas pessoas e muita procura de casa, não é? As pessoas queriam alugar uma casinha. E, entretanto, o que estava a acontecer é que, por exemplo, o senhorio postou anúncio às 8 da manhã. Às 8 e 5 já tens 20 pessoas que já estão interessadas e querem ver e estão a ligar, não sei o que, por causa do apartamento. E ainda mais outras pessoas, que já têm dinheiro, que mesmo sem vendo a casa pessoalmente, já estão a dizer Ah, eu estou interessada, eu quero mesmo já assinar o contrato e tudo mais. Sem ver a casa. E ainda tem mais. Que, normalmente, quando tu vais alugar uma casa, vão-te pedir o valor de depósito, acho, pronto, uma entrada ou assim, não sei como é que se diz em português, acho que calção, algo assim, não é? Que, normalmente, aqui é um mês de renda ou dois meses, nada para ir além. Mas, houve casos de pessoas, como o senhorio, por exemplo, estava a pedir dois meses de renda e as pessoas disponibilizaram-se para pagar seis meses ou até mesmo um ano de renda. E, claro, que o senhorio, não é? Tem uma lista de pessoas que querem alugar a casa, claro que ele vai escolher aquela pessoa que já está a dar um ano de renda ou seis meses adiantado, não te vai escolher a ti. Ou seja, muitas pessoas que nem sequer conseguiram ver as casas. Como eu disse no início, não pensem que eu estou a falar por mal, porque muita gente diz Ah, não sei o que, como tu já emigraste, já foste aí há muito tempo, tu estás a pensar que eu também não consigo. Do outro dia eu disse a alguém, olha, tu não pensa ainda em alugar casa porque são muitas despesas ter uma casa. Vira-se para mim e diz, ah, tu também pensas que és a única que consegue alugar uma casa? Eu só estou a falar da realidade, eu estou a avisar, estou a dizer coisas que a mim não me disseram antes de eu comprar um carro, antes de eu alugar uma casa, antes de eu emigrar. Estou-vos a dizer as coisas para depois não virem para cá, depois ficam deprimidos porque a realidade que vê nas redes sociais e a realidade que é morar aqui são coisas completamente diferentes. Por isso é que eu estou a dizer. Não estou a dizer por inveja, por maldade, porque não quero que as pessoas venham. Não, é só para vocês depois não terem surpresas desagradáveis e acabarem com muitas pessoas que depois desistem e ficam tristes e não sei o que, não sei o que mais. Porque dizem, ah, não, venham, venham, não sei o que. Ao fim e ao cabo, as pessoas aqui, elas não vão pegar na tua mãozinha e dizer, vá, fica comigo na minha casa, eu vou-te ajudar a arranjar emprego, vou-te ajudar com a língua. É muito raro tu encontrares esse tipo de pessoas porque não existe aqui este sentido. Nesse sentido é mais espírito de comunidade, ou seja, temos que estar todos unidos e ajudar-nos uns aos outros. É bem, eu já vi com outras nacionalidades. Muitos espanhóis são assim, muitos indianos são assim, mas particularmente com pessoas que eu sei que saíram de Portugal, eu não vejo esse espírito de comunidade, de ajudarem-se uns aos outros, não vejo isso. Então, fica sabendo que aqui cada pessoa tem a sua vida, faz as suas coisinhas. Então, se tu estás a vir, estás a vir por conta própria, só se tiveres uma família já cá, pronto, para te receber e mesmo assim, e não tens de te cuidar, porque há certos familiares, quando tu vais morar na casa deles, é uma dor de cabeça, mas se eles são-te para o outro dia, não é? Por isso, se vocês têm uma vida estável, têm o vosso emprego, têm as vossas coisas em Portugal, epá, lutem aí, não desistem, não desistem, não desistem, não desistam, também têm que começar a praticar em português, às vezes sai assim um pouco mal, não é? Não desistam, façam as vossas coisinhas aí, organizem-se, mas calma, a vida não é uma competição, não é quem, sei lá, tem o melhor carro. Por isso, se vocês têm as vossas coisas aí em Portugal, estão organizadinhos, epá, fiquem por aí, se estão a pensar em emigrar, vão para a França, vão para a Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra em 2023, esquecem isso, já, tipo, não vale a pena emigrar para a Inglaterra, estou a avisar. Se quiserem ouvir, ok, se não quiserem, epá, isso é com vocês, depois, se querem ir para cá sofrer, não sei o quê, não tem nada a ver com isso, aqui é cada um por si, já, já, já estou a dizer, aqui é cada um por si, fiquem avisados que as coisas não estão fáceis nem para as pessoas que nasceram aqui, que fiquem já avisados que as coisas não estão fáceis para ninguém.